Alimentar Bom, esse switch deve ser uma parte de easter egg, deve ter que ativar todos Aqui, 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 nock de Dora Ah, já dá pra dar nock Olá, isso é o Dr. Carbine Eu preciso sair daqui Escute-me Traga-me um pac de saúde e um syringe e eu posso fazer um negócio Eu acredito que havia pac de saúde perto do 4º generador Se você puder me dar esses itens, eu posso te dar uma arma de protótipo que eu estou criando com a ajuda do Dr. Max Ele falou que precisa de um health pack e uma seringa, tá perto do gerador 4º Quarto gerador, é É pra cá? Não, aí é o quinto É pra trás, é pra trás, deve ser aqui Perto desse caminhão aqui, talvez Ele falou que vai dar uma arma protótipo pra gente É, o protótipo de uma arma que ele fez junto com o Max Não sei se esse aí é o 4º Talvez, ou sei se é o 3º Não, acho que esse aqui é o 4º Não, acho que esse aqui é o 4º Esse aí é o 4º O 5º é o lado... O 3º não é não E a seringa, ele não falou nada da seringa, né? Não, acho que tá tudo junto, não tá? Não, ele falou que o health pack tá perto do gerador 4º Não, ele falou que o health pack tá perto do gerador 4º Sai, zumbi chato do caralho Ah, vou ter que matar Fiquei travado, vamo lá então alimentar, vamo lá alimentar Vamo lá alimentar, depois a gente procura A energia Ah, mas da frente da energia, o da energia é o 5º gerador A gente ligou 5 geradores no total Mano, esses raios são muito bonitos Mano, eu tô ficando com muita munição, olha qualquer arma aqui Tem uma N aí, é Sai da minha frente, o arrombado Pode morrer Ah, esse aqui é o 5º Ah, então tem E Aquele lá é o 4º mesmo Aquele que a gente tava é o 3º Então, do caminhão é o 3º, não é? Não falei que era o 3º? É, eu não tinha reparado nesse aqui Ih, caralho Minha arma atirando sozinho Ah, era você, será? Sou eu, sou eu, sou eu Nossa, viado, parecia que minha arma tava atirando enquanto eu recarregava Isso é bizarro Mano, eu tô achando que é com a arma especial que a gente vai fazer essa alimentar aqui, véi Talvez Bom, vamo matar aqui e salva um, salva dois no caso Você já fazia um crawler ali na frente? Nem pegar esse carpenter Sem crawler Aí, fez crawler ali, fica esperto pra não matar Ah, você tá muito rápido Eita Ah, foi a Death Machine Que susto Do nada, mudou-me arma Aqui, a Death Pack aqui, ó Hold the mouse to pick up health pack Aí, nice Só falta seringa então Mas se bem que fez um barulho Health Pack deve ter a seringa tudo junto então Eu vou tentar entregar lá, vamo ver Eu vou tentar entregar lá, vamo ver Por que? É mais pra cá Aqui, abriu, abriu, abriu Ah, não, não, aqui é o Speed Cola Aí, aí Não, ainda não dá Tá pedindo find health pack e... E a seringa da venda Bom, cima tá perto do gerador 4 Bom, cima tá perto do gerador 4 Pode ser que a outra esteja perto de algum outro gerador Vocês acharam mais alguma peça do escudo? Ah, mano, abre a parte nova lá Porra, abre lá, lá no... Pra igreja Só ver se não tem a seringa aqui também, né mano De repente tá na área nova O escudo com certeza tá pra lá O crawler morre e não sabe ainda, não afastou bastante, né? Ele renasce Ah, não, é... Aqui eu não sei, né? Pode ser que nesse mapa seja diferente Aí pega a barra de olho aí E tem um... Tem um teleporte ali dentro, ó Com um drop que não é nada É só uma luz Time Machine Power, 25% A gente volta 25% no tempo, será que é isso? É, ou tá 25% pronta Pode ser O Pack a Punch tá usável já Ó, 6 Gold Bars Required Precisa de mais uma Pra fazer alguma coisa aqui, ó E do Zine ali Pois é, então tem que achar Ficou faltando uma barra de ouro aí Parece que o mapa acaba aqui, né? É na hora, né? Mapa gigante Né? Vê se a gente acha essa barra de ouro que tá faltando Barra de ouro, a seringa e a peça do escudo Que a gente tá precisando E Caveira que a gente não sabe Foram 6 até agora E a Caveira Tem um 7 De repente Caveira a gente pegou todas Ó, eu tinha contado 6 Não sei se você achou outra Não Não Tá, vou começar a voltar no mapa aqui Pra ver se eu acho a seringa Procurem perto dos geradores Procurem perto dos geradores Procurem perto dos geradores Vou ver aqui no speedcola Não Provavelmente esses itens só spawnaram depois que a gente fez o passo Provável Caralho, esse raio caindo aqui tá muito maneiro Saudades musiquinha. Será que essa área é acessível? Essa área que tá caindo o raio ali? Picampo o que? Langer. Aonde? É tipo um desentupidor. Estava atrás uma caixinha aqui. Ah, você pegou? Ah, onde é que era a ambulância? De repente a seringa tá na ambulância, tá apontando pra cá. É uma boa ideia. Mas aqui tem um monte de... Opa, achei, achei a ultima gold bar aqui ó. Opa, show. É aonde que tem que entregar essa gold bar? Lá no Pack-a-Punch. É lá na cabana lá. Ah, deixa eu pegar essa contaminante aqui, mano. Esse mapa é muito grande. Ah, achei. Ah, usei o Plunger. Achei uma chave. Dava pra usar no vaso aqui ó. O vaso tava entupido, deu pra usar o bagulho nele. E ele me deu uma chave. Caralho, é cheio de coisa esse mapa, hein. É aonde que bota a barra? É aqui no... Na mesa do Pack-a-Punch. Ah, é golden PPSH, mano. Caralho. Peguei. De graça? Já era. Só tinha uma. Devia ser do Hayashi. Hayashi que achou. Eu que achei a maioria das barras de ouro, então... Ah, mas eu achei a que importa. Você não consegue nada consigo, tem que ter acesso. Aqui, você tem uma PPSH? De ouro? Se fudeu. Não. É, vou até ver se tem como pegar outro kit. É, de repente você consegue craftar, né. Ah, bug. Nada, é só pra você mesmo. Se fuderam! Sai de mim, diabo. É, não achei a tal da seringa, hein, mano. Eu também ainda não. Tem que ver pra que serve essa chave. É, então. Eu rodei quase o mapa inteiro aqui. Pô, mas é caro linkar esse mapa. É tudo 1250. Pois é. Opa, opa, calma aí que eu vi alguma coisa aqui. Parte. Peguei, mas não vi o que era a parte. Talvez seja o escudo. Ou a seringa. Vou tentar montar ele aqui. Ah, mas o Health Pack apareceu o nome, Health Pack. Não, não parte. Onde que é a mesa mesmo? Passei por ela agora a pouco, velho. Aqui? Não. Que é isso? Ih, uma urna é... Eu achei uma pedra que foi de uma urna. Já tinha visto isso? Não. Onde? Ahn... É no Double Tap aqui. É uma pedra estranha e fala que precisa de uma... Acho que é urna a tradução. Aqui, a mesa do escudo. Deixa eu ver. É, ó. Dá pra montar já. Tô montando. Ah, então esse era o escudo mesmo. Tá montado, inclusive. Aliás, esse aqui é o escudo que tem o... o... a turbina. Talvez seja necessário pra alguma coisa. Mas a seringa tá foda. É aqui, ó. Essa pedra aqui. Essa pedra não tava aqui. Ela apareceu agora. É, talvez não estivesse mesmo. É, talvez não estivesse mesmo. Porque foi mesmo. Não tava. Não tava. Eu tenho certeza que teria visto. Quer dizer... Também não confio tanto. Eu acho que teria visto. Eu acho que teria visto. Também acho que teria visto. Aonde que é o escudo? Talvez não tenha aparecido mesmo. É aí, vai seguindo e vira pra esquerda. Voltando e vira pra esquerda aí. Caralho, cadê essa porra? A gente tem que descobrir pra que serve a chave. Tem que achar a porra da seringa. Onde que você vê a ambulância aqui? Tem uma placa aí que aponta pra ambulância e aponta pra polícia. Mas onde isso? Na rua. No meio da rua aí. Nessa rua aí do... Ah, essa rua é perto da porta aí do... Da interrogação. Pode crer. Mas é que tem um monte de... De carro que parece ambulância, tá ligado? Então eu não sei até que ponto... Isso vai ajudar mesmo. Foi lá no P.E.K.A. Punch. Bom, talvez de fato a gente tenha que continuar matando aqui. Vai que tá alimentando, a gente não sabe, né? Pode ser que só Golden PPSH alimente agora, inclusive. Eu não imposto, sim. Talvez, verdade. Já ativamos rádio tudo? Opa, achei a seringa. Ativamos. Quatro. Achei. Onde tá essa porra? No spawn, perto do... Primeira porta aqui do spawn, perto do Mully Kick. Cipar perto do vaso que tu achou essa parada aí. Exatamente nessa mesa aí. Nossa. Ah, tem outro vaso entupido aqui, mano. Mas aqui dentro é escuro pra caralho. Sai aqui, ó. Sai por aqui. Boa. Cadê? Entrega aí a chave aí. Se bem que ele vai dar a arma só pra um, pelo visto, né? É, eu vou dar itens. Obrigado pela sua ajuda. Eu tenho que lutar com a Akyria por tanto tempo possível. Eu acredito que eu estou perto de uma Akyria. Take these as a reward. Take these as a reward. Ele deu pra você? Não. Vira aí. Ah, tá aí. Tá em cima do pirata. Pode crer. Sim. Tava dentro do pirata. Quatro? WTF, viado. Opa, calma aí, calma aí. Ele tá pedindo... Eu vou pedir ajuda aqui, ó. As urnas... ... вокруг da mapa são programas para manter energia. Se você pudesse fazer todos quatro, aquilo deve poder 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 o time machine. Ah, ó. A urna que vai poder 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 ter over time machine. Exatamente. Mostra. Calma aí. Certo. Seu cuidado. Uma vez que o fonte está concedido, as coisas podem passar por errado. Ó, ele falou que... ... o que é carbine? Eu vou ouvir uma primeira parte. Carbine é carabina. Goes back to his research. Ah, deve ser o nome do cara. É... Ele falou que uma vez que a fonte tiver ativada lá, tiver... Eu não entendi a palavra que ele falou, mas vai dar merda. Ele falou que tem quatro urnas, é isso? Quatro. Será que tem que alimentar essa urna? Não, mas tipo, na pedra fala que precisa da urna, né? A pedra não é a urna. Pois é. Tem que saber o que que é a urna. Essa é a pedra. Ó, é um bagulho de... Que encaixa aqui, ó. Deve encaixar certinho nesse... Nesse buraco aí, ó. Minha rega número quatro é uma shotgun, toda verde. Deve ser forte pra caralho, né? Bom, vamos tentar alimentar lá na fonte, ué. Ele falou que assim que tiver coisada a fonte vai dar merda. Ah, mas até aí, filho... A gente tem que aceitar merda. Ó, isso aqui é meio suspeito, esse balde aqui com os miolos, mano. O bagulho de cérebro ali. Mas não deu pra interagir. Ó, virei. É, eu também fiquei cismado com esse balde aí. Tentei esfaquear, atirar... Bom, usa a arma nova, racha. Eu vou usar a PP SH. Me parece que não mudou nada. Ih, ó, lá vem o astronauta, hein. Tenta matar com a... com a... com a... com a caigan. Tô matando, tô matando. Que barulhinho. Não, só no astronauta. Ah, tá. Eita, me pegou! Ah, não, morreu. Meu Deus, ele tinha me pego, mas ele morreu. Eu vi a animação dele te pegando, é. Nossa, ele ia roubar meu jugger, velho. Pior que aqui não muda nada, não dá nenhum sinal de que tá alimentando. É, um mapa como esse provavelmente daria sinal se tivesse alimentando, tá ligado? Eu acredito que sim, é. Tô tipo gastando munição dessa porra. Bom, mas se tá em 25%, a gente já pegou uma urna. Ele falou que as quatro daria mais energia pro Time Machine. E a gente tá com um quarto pronto. É, não sei. Talvez tenha que fazer spawnar as quatro pedras, sei lá. Pode ser isso. Mas a gente só vai descobrir no próximo round, porque... Talvez 25% já seja o porcentagem base. Esse pau que spawn na urna é as caveiras. Será? Eu acho que não, velho. Porque... Quando eu passei por aquela área do mapa, quando eu tava voltando pra procurar a seringa e não vi a urna. Daí eu voltei e tal, e quando eu passei de novo eu vi. Opa! Meu Deus, cresceu o bichinho aí. Cadê ele? Ah, nasceu comigo aqui. Metei a shotgun nele. E ele veio pra mim. Mano, que esquisito. O cara fala antes de pegar o... Morre, desgrava! Ele tem muita vida já. Olha isso. Ai, morreu. Ai. Ai, tomara que não vire. Tomara que não vire, não. Não virou. Virou. Tô precisando de ajuda aí, gente. Olha o outro aí. Surgindo do nada. Dá joint. Tem que baixar o mapa. Baixa aí. Port side. Bora. Vamos salvar um esse round aí. Comprar Perth também. Talvez aqui só funcione depois que a gente encontrar as undas, velho. Eu tô achando, velho. Porque não tá dando em nada essa porra aí. É a paradinha da fonte. Ele falou que era depois, né? Talvez. É, ele falou depois. Ele falou por último, na verdade. Ele não disse ordem, mas foi a última coisa que ele disse. Ah, é outro astronauta de bosta aqui. Ah, mata ele com alguma coisa aí. Ele. Correu. Bom, vou tentar fazer crawler já. Eu mato aqui na porta não. Aí, fez, 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 fez. Não, já indo. Are they real? Mano, procura por cima... A caixa. Procura por cima das coisas. Ver se de repente não acham a caveirinha. Todas estavam no chão, né? Mas... Pois é. Não achamos mais. É, talvez tenha alguma escondida. Só tchau. Tchau, assim lá. Como dá pra ver.